A concessionária de energia elétrica do Pará registrou cerca de 200 ocorrências de interrupção de energia elétrica provocada por pipas nos primeiros 15 dias de junho. A brincadeira é antiga e típica dos períodos de férias, mas empinar pipas pode ser perigoso se for usado cerol. A mistura de cola e vidro moído é ilegal, mas ainda é usada para dar maior força de corte à linha. O problema é que a linha, ao entrar em contato com a fiação elétrica, pode provocar curto circuito. No ano passado, milhares de pessoas ficaram sem energia por causa das pipas. Janeiro, junho e julho de 2014 somaram 3.372 interrupções. As pipas que ficam enroscadas na fiação representam um custo de mais de 150 mil reais com reparos para a retirada do material. Para evitar acidentes, a orientação é que as pessoas brinquem em lugares abertos, com boa visibilidade e longe da fiação elétrica. O município de Santarém, no oeste do Pará, deve receber até o fim do mês de julho, 52 universitários vindos de vários países, entre eles México, Inglaterra, Estados Unidos e Holanda. A iniciativa faz parte de um programa de intercâmbio realizado pela Associação Internacional de Estudantes em Ciências Econômicas e Comerciais. E, de acordo com a associação, os estudantes vão à cidade para desenvolver projetos sociais voltados para educação ambiental, musicalização com crianças, esportes e práticas de conversação em inglês e espanhol. As atividades são desenvolvidas na Universidade Federal do Oeste do Pará, na Pastoral do Menor, na Escola de Artes e em creches da cidade. Uma relação íntima entre os pobres e a fragilidade do planeta. O Papa Francisco lançou ontem a encíclica Laudato Si, louvado seja, sobre o cuidado da casa comum. É a primeira vez que um Papa escreve uma encíclica sobre questões ambientais e que traduz um anseio global sobre a vida no planeta. Em sua escrita, traz um urgente apelo à preservação da terra e da vida. O Santo Padre aborda temas caros à sociedade moderna e à sua vivência, a relação íntima entre os pobres e a fragilidade do planeta. A convicção de que tudo está estreitamente interligado no mundo. O documento foi inspirado na sensibilidade ecológica de Francisco de Assis. E por meio da qual, a igreja procura também influenciar os trabalhos da próxima Conferência sobre o Clima, que ocorrerá em dezembro, em Paris. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. O final de semana será bastante quente no município de Jiparaná, no estado de Rondônia. Os dias serão de muito sol sem previsão de chuva. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 36. Na cidade de Tangará da Serra, no Mato Grosso, o tempo ficará parcialmente nublado e com possibilidades de chuva passageira. A temperatura mínima fica em 20 graus e a máxima em 30 graus. E em Óbidos, no estado do Pará, a chuva e o tempo fechado predominam durante todo o final de semana. A temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima em 32. A Prefeitura de Belém realiza a terceira feira de adoção de cães e gatos. A ideia é levar os animais do Centro de Controle de Zoonoses até as famílias que queiram adotar. Tamela Almeida tem mais informações. A feira conta com 50 animais entre cães e gatos. Quem deseja adotar deverá levar carteiras de identidade e também o comprovante de residência. A programação conta com apresentações culturais, musicais, além de um espaço reservado para as crianças. A feira de adoção acontece na Praça Mário Miranda Vaz, no bairro de Valdecães. Tamela Almeida, Paro Nazaré Notícias. Os candidatos selecionados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, podem fazer matrícula nas instituições de ensino a partir de hoje. O prazo termina no próximo dia 23. O candidato deve verificar na instituição de ensino em que foi aprovado o local, horário e os procedimentos para a matrícula. E a Prefeitura do município de Itaituba, no sudeste do Pará, divulgou o edital de concurso público para cargos de nível fundamental e médio. Carolina Guimarães tem mais informações. Para os cargos de nível fundamental, são ofertadas 50 vagas, mais 242 para cadastro de reserva. Para os cargos de nível médio, são ofertadas 45 vagas, mais 37 para cadastro de reserva. As inscrições já começaram e seguem abertas até o dia 6 de agosto. Para mais informações sobre o concurso e também para efetuar a inscrição, basta entrar no site www.setupnet.com.br. Carolina Guimarães, Paro Nazaré Notícias. A Constituição Federal determina que a sociedade tenha conhecimento dos atos governamentais para dar transparência à administração pública. Por este motivo, o Diário Oficial é um mecanismo utilizado em todo o país. Aqui no Pará, a imprensa oficial surgiu no século XIX e adquiriu funções que vão além da divulgação dos dados oficiais. Neste local são publicados os atos dos poderes executivo, legislativo e judiciário do Pará. A imprensa oficial do Estado foi criada no dia 14 de abril de 1890, com a finalidade de editar o Diário Oficial e confeccionar o material de expediente usado nas instituições administrativas do governo. Hoje, 125 anos depois, a missão se mantém e adquiriu novas finalidades. A gente produz, além do Diário, produz impressos gráficos em geral. Livros, cartazes, folders, papel de escritório, papéis de utilização diária de órgãos públicos, como os prontuários de saúde da Cefa, como papéis de uso da educação. Faz parte da missão da imprensa oficial o incentivo à leitura e incentivo à produção literária. Nós temos um projeto chamado Livro Solidário, onde a gente incentiva a doação de livros usados. A gente organiza esse acervo, higieniza, prepara, cataloga e implanta centros de leitura em locais onde a comunidade não teria acesso muito fácil a isso. A imprensa oficial funcionou em diferentes sedes em Belém. Desde a década de 60, se mantém no prédio localizado na Travessa do Chaco. Ao todo, 160 servidores compõem o quadro institucional. O Diário Oficial é a principal ferramenta da instituição para divulgar os atos governamentais. Em média, 30 pessoas estão envolvidas na confecção do material. A equipe toda que trabalha no Diário Oficial é muito engajada. Eles têm um compromisso muito grande e sério com a publicação do diário. Então, todo mundo se desdobra, na verdade, para colocar o Diário Oficial em todo dia nas ruas. O trabalho começa com o recebimento das informações no setor de informática. Todas as secretarias e entidades públicas enviam as matérias através do sistema online da imprensa oficial. São contratos, portarias, convênios, informações de férias, diárias. Tudo o que deve ser tornado público, segundo a Constituição Federal. Depois de unificadas, as informações são enviadas à editoração. Aqui são formatadas no modelo do Diário Oficial. O processo inicia por volta das sete da noite e só termina às 23 horas. Após a formatação, o documento é enviado à pré-impressão. As informações são gravadas em uma chapa metálica, em um mecanismo digital. Em três minutos, a chapa está pronta para a etapa final. Quando a chapa chega aqui na rotativa, a máquina é preparada para a impressão. O Diário Oficial é todo impresso por carderno. Esse processo dura, em média, uma hora e meia e acontece de madrugada. Depois disso, o Diário já está pronto para a distribuição. Desde o ano passado, o Diário Oficial aderiu às inovações tecnológicas e também está disponível em smartphones. Em 99, nós fomos uma das primeiras imprensas oficiais do Brasil a começar a receber o material pela internet. Quando a internet ainda estava começando, e fomos também a primeira imprensa oficial do Brasil a colocar o Diário Oficial integralmente na internet. Hoje, nós somos uma das únicas do país que tem o Diário disponível em celulares e também em tablets. Então, qualquer pessoa, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, pode ter acesso à edição de hoje do Diário Oficial na sua mão. O mês de junho é um período de comidas típicas com sabores que lembram esta época do ano. Você vai acompanhar agora uma receita de um bolo diferente para o lanche da família neste final de semana. Nós estamos na época de São João e um dos grandes encantos desse período são as comidas típicas. Por isso, hoje, nós estamos aqui na cozinha da chefe Adriana Moraes e ela vai nos ensinar uma receita que é bem fácil e bem apreciada nessa época, que é o bolo podre. Adriana, obrigada por estar aqui conosco. Quais são os ingredientes que levam nessa receita? Bom, para fazer o bolo podre, você precisa ter a farinha de tapioca, o leite condensado, o creme de leite, o leite líquido, o açúcar, uma pitada de sal e o leite de coco. Como que organiza tudo isso? Preparo, você pega a farinha de tapioca na tigela e você põe o leite, você põe o creme de leite, o leite moça, depois você põe o leite de coco, uma pitada de sal, açúcar a gosto, o coco ralado, aí você vai mexendo. Se você ver que fica aqui o ponto do bolo e se está bom, não está muito seco, você põe mais leite. Se estiver bem molhadinho, você deixa, é só botar na forma que já está pronto. Aí você põe para congelar no congelador durante 15 a 20 minutos. Esse é o bolo pronto depois de cerca de 15 minutos dentro do congelador. Agora, Adriana, é só servir. Agora é só servir, aproveitar essas receitas maravilhosas da época de São João. Essa decoração eu fiz, mas você pode fazer do jeito que você quiser. É uma coisa simples, muito boa e aproveite São João. Muito obrigada. É isso aí, aproveite a receita e aproveite essa festa de São João. O projeto Paixão do Boi terá programação neste final de semana na orla do Armazém 3 da Estação das Docas. Os grupos de Boi Bombá de vários municípios paraenses se apresentam a partir das 6 horas da tarde neste final de semana, sexto a sábado e domingo. A entrada é franca. Estreou ontem e fica até este domingo no Cinema Olímpia o longa-metragem A Menina e o Boto, uma narrativa fantástica que reúne as lendas e histórias do folclore paraense na ilha do Marajó. O longa fica em cartaz até domingo e tem suas exibições sempre às 18 horas. A entrada é gratuita. E na noite deste sábado, os ribeirinhos do Pará serão expostos através de projeções nas árvores da Praça Batista Campos. A exposição ao ar livre faz parte do projeto artístico Intervenções Visuais da Cidade, realizada pela artista Roberta Carvalho. Quem quiser conferir o resultado deste trabalho, é só comparecer à Praça Batista Campos amanhã às 7h30 da noite. Tchau, 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 tchau Obrigado.